O Seminário de Altos Estudos em Administração Pública chega à sua terceira edição. E por que ele está se repetindo? Porque ele realmente ganhou conceito, ganhou consistência, passou a ser uma referência através de palestrantes que vêm dos grandes centros e aqui de Fortaleza para mostrar as suas experiências e o seu conhecimento de administração pública. O evento tem como público-alvo advogados, magistrados, controladores e administradores. São gestores, são auditores, são conselheiros, são profissionais das diversas áreas, quer do município, quer do estado do Ceará, que estão recebendo as informações mais recentes referente à legislação, referente a novos estudos que se processam no campo da pública administração. Para debater a administração pública, também do ponto de vista jurídico, o evento reúne profissionais do Ceará e de outros estados. O debate, ele foca principalmente nos aspectos da contabilidade, os aspectos da administração e os aspectos do controle. São pilastras essenciais em qualquer mecanismo, em qualquer organização, em qualquer instituição pública. Portanto, esses novos conhecimentos a respeito do controle, da gestão e da contabilidade serão focados, serão debatidos pelas maiores autoridades no assunto. Obrigado. Obrigado.